O Japão lembra as milhares de vítimas do tsunami que atingiu o país há dois anos. Lembrança e emoção Os japoneses se reuniram em várias partes do país para homenagear os quase 19 mil mortos e desaparecidos na tragédia. Há exatos dois anos, o país foi abalado por um terremoto de 9 graus. Minutos depois, ondas de até 40 metros atingiram a costa nordeste japonesa. Além de devastar cidades inteiras, o tsunami atingiu a usina nuclear de Fukushima. Nossa equipe voltou para a região e constatou que a radiação por aqui ainda é 12 vezes maior do que na capital Tóquio. Em algumas cidades próximas, os moradores tentam seguir a vida. Mas o maior temor é de que as crianças possam desenvolver câncer de tiroide nos próximos anos. A verdade é que ainda vivemos preocupados, diz essa japonesa grávida. Na chamada zona de exclusão, o cenário é de cidade fantasma. 160 mil pessoas não vão poder voltar para casa nos próximos 10 anos. Depois do acidente nuclear, milhares de vacas aqui em Fukushima ficaram contaminadas. O governo proibiu que elas fossem levadas para outras áreas e exigiu que todas fossem abatidas. Mas um único fazendeiro resolveu se arriscar e continua aqui, onde a radiação ainda é muito alta, só para cuidar dos animais e evitar a morte deles. Masami Yoshizawa vive isolado numa casa próxima da usina. Ele se anima com os filhotes que nascem, mas sabe que jamais poderá lucrar com a venda do gado. Não importa, não vou abandonar essas vacas. No futuro elas vão ser o símbolo da esperança, diz ele.